Mais perto do monte, mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, então me tira o medo Que me faz dizer, pois és, suba no meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E que faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Me tira o medo Que me faz dizer, pois és, suba no meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você